Dois jovens foram flagrados correndo pra dentro de uma favela com uma mochila nas costas. Num primeiro momento, você deve até pensar que poderiam se tratar de estudantes, mas aí é que você se engana. Saiba o que a polícia encontrou dentro das bolsas da dupla. O Operação de Risco está no ar. É hora de ação. Divide os atletas, no chão da mão, tá correndo no verbo, se tira e tem uma meidança. Eu tudo é pra apoiar. Volta, volta lá, não. Volta lá, não. Ô Copão, comando força, dá um X na rede aí. Estou a caminho, as viaturas aí cautelam no deslocamento. Entendente, como ocorreu esse andamento? A RPM. A RPM pediu apoio à indivíduos fugindo ao pé. O que eu entendi aí? Na rua. Policiais de um moto também se deslocam. Para apoiar a ocorrência. As equipes chegam no local do chamado. A Rio de Janeiro. Uh! Puta! Eita! 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 E aí, Cedo? E aí, Willen? Sem novos aí? Na verdade, Willen. Tudo bem? Tudo tranquilo? Quem que correu aí? Cinco? Cinco, cinco. Não fechou. Tá, informa a rede que tá sem novidade aí, e eu... O Cedo é preto, por favor. Tem que informar uma novidade aí. O que que aconteceu aí, Willen? A gente tava no patrulhamento, os indivíduos aí, avistaram a equipe e começaram a focar, entraram no bico aqui. Pegou alguma coisa aí? Tem, tem duas mochilas. Tava com um deles aí. No princípio, isso aí. Aparentemente aí, certa quantidade de intorpecente, né? E aí, pode falar, Willen. Esse aqui, ó. Tava carregando uma. O cinza ali tava carregando a outra. Pode ir. O Zip, não vai informar? O Zip, não vai informar? O Zip, não vai informar. O Zip, não vai informar. O Zip, não vai informar. Os outros aí, os outros. Tava tudo junto? Tá, vamos separar então. Ó, chega aí, levanta aí. Levanta aí. Já deu geral? Dá geral na cinta, não sei o jeito. Vamos pra trás aí. Onde você mora, grande? É, você. Você mora no Rio? Tem passagem já? Nada? Nem de menor nada? Nem de menor nada? Não de maior. E você tava vendendo droga aí? Sim, senhor. Tava? Fala alto aí pra escutar, né? O que que tinha no pacote teu ali? Maconha, skank. Fala alto. Maconha, skank. O que mais? Tudo, senhor. Desde quando você começou a trabalhar aí? Eu tenho uma semana, senhor. Tem passagem já? Não, senhor. E começou no tráfico quando aí? Comecei no tráfico agora esse ano, senhor. Esse ano? Você tava armado? Você tava com droga? Fala aqui aí. Tava armado não, senhor. Tava com a bolsa. Tava com a bolsa? Sim, senhor. É? Beleza. Você tem apelido, grande? Joinho, senhor. Joinho? Você começou quando aí? Ah, senhor. Comecei mais ou menos dois meses. Cheguei em 2018. Não, no tráfico, filho. Desde quando você tá no tráfico? No tráfico? Comecei em 2019, senhor. 2019? Caraca. Primeira vez que você tá rodando? Primeira vez. Primeira vez. Beleza. Tem quantos anos? 23, senhor. E você ganha quanto pra vender? 150. 150, viu? Começou que hora? Ia começar agora, senhor? Ia começar o turno agora. Ah, bebeu. Fechou. Tenês, qual a função dele aqui, o tráfico? Esse aqui, esse indivíduo, esse tanto como o outro aí, eles estavam com a bolsa de droga aí. E eles fazem o tráfico em pontos conhecidos aqui da região. Rua Vitoriana e a Estevão Mendonça. Segundo eles aí, alegaram que ganham a quantia de 150 reais pra tá fazendo a banda de droga. 150 por dia. Tenente, pode mostrar pra gente o que foi localizado ali? Vamos lá. Vamos lá ver. Obrigado. Aqui. Dinheiro. Crack. Tem droga de todo tipo aqui. É uma bolsa, você pode perceber aqui em vários compartimentos, eles já deixam separados. Planta pra venda. Maconha. Tem skunk. Uma quantidade significativa, né? Isso, bastante coisa. Dinheiro fracionado, crack. Mais maconha. Aparentemente cocaína aqui. E a outra bolsa parece ser semelhante ali. Bastante maconha pronta pra venda. São pontos aqui conhecidos, o tráfico aqui da região, então, em volume, tem um simulato aqui de arma. Foi preso no que? Foi em tráfico. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto? Foi condenado a quanto? Peguei seis anos. Seis anos? É. Quando foi? Foi em 2014. Em 2014? É. Já cumpriu tudo? Já. Estou assinando. Está assinando? Foi em 2014. Você não terminou de assinar ainda? E ficou com o tempo preso? Hã? Quanto tempo você ficou preso? Cinco anos? Cinco anos. E um ano assinando? É, está terminando agora. Você só tem esse artigo aí? Tem um 180 também. 180 também. Foi junto. Foi junto? Estava junto. Estava com o carro e com as drogas. O carro e as drogas? O carro era roubado ou flutável? É, tinha entregado pra mim. Entregado pra você? É, você não sabe? Estava vendo o braço, ó. E hoje? Você estava fazendo o que aqui? Eu vim pegar só um pó, só. Vim pegar uma droga? Pegar um pó. Você mora na onde? Eu moro na ***. Na onde? É? Você tem quantos anos? Faz 30 anos. Quanto? 30 anos? Você já foi preso já? Não. Nunca foi preso? Você estava fazendo o que aqui hoje? Eu fui pegar uma maconha? Não. Não. Você não tem nada? Nada? Não. Tem certeza? Aparentemente aí, outro usuário de droga veio pegar uma droga. É, sempre esses modos operantes, né? Sempre, sempre fala que não estava vendendo, que só veio buscar, mas enfim, a polícia militar tá aí pra servir a copulina. O que significa essa talade aí? A talade dos baile. Dos baile? Sim, sim. Você mora onde? Comunidade, tá vendo? Não. Tá fazendo o que aqui? É o nosso cigarro. É o cigarro? É o usuário de droga também? Sim, sim, sim. Fuma. Os identificados como traficantes serão levados para a delegacia. Bom, a partir de agora, os dois maiores aí que foram pregos aí com quantidade de drogas vão ser encaminhados até o décimo sexto. A gente vai fazer a contabilidade lá. Provavelmente ocorrência de tráfico. E os outros três, sendo dois maiores e um menor, na condição de testemunhas. Eles alegaram que estava no local aqui pra comprar entorpecentes e vão ser encaminhados como testemunhas aí. Tchau, tchau.